MÚSICA 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 Alô amigos, alô turma, um grande abraço, um bom dia para todos vocês ligados. Aqui no canal Atenção Vascaínos é o nosso Boletim a Ver. Porque entrando no ar, você viu aí a torcida do Vasco presente em todos os locais desse planeta. Em Salvador, recebendo jogadores que já estão na capital de todos os santos para o grande compromisso das 4 da tarde. Daqui a pouquinho a bola rolando no estádio da Fonte Nova. O Vasco tendo que vencer, o Vasco não podendo perder. Afinal, a tabela apertou, porque o Vasco tem o Londrina com 4 pontos atrás. A tabela está muito justa. Tem o Esporte com 5. É verdade que o Tombense não conseguiu vencer o Guarani, perdeu em Campinas e segurou um pouquinho. Foi um ótimo resultado para o Vasco da Gama. Mas, de qualquer forma, o CRB também empatou com o Criciúma. Resultado importante, porque o CRB poderia se aproximar. O Vasco precisa fazer, é o seu papel. E a gente vai trazer um Boletim A V com muitas opiniões. Porque a gente vai ouvir os nossos analistas e também membros do canal Atenção Vascaínos falando sobre esse jogo. É motivo de medo? É motivo de coragem? Temos que vencer? Podemos vencer? O empate é bom resultado? Pois bem, a gente vai falar já já sobre isso. Mas antes, eu quero dar o recado da Mais Ágil para você que patrocina o Boletim A V. A Mais Ágil é uma empresa que pode antecipar o resgate do seu fundo de garantia por tempo de serviço. Se você tem aquele dinheiro preso lá no FGTS, faz uma consulta e você consegue saber. Entre em contato com a Mais Ágil e eles podem fazer a antecipação com desconto para você. Você pode ganhar esse dinheiro. É um dinheiro que pode ajudar você a pagar uma conta. Enfim, fazer o pagamento de uma dívida ou comprar alguma coisa que você queira urgentemente. Faça o contato com a Mais Ágil. Eles estão muito aptos a poder ajudar você. Mais Ágil, parceira do canal. Atenção, vascaíntos. Bom, o Vasco já está em Salvador. Um desfalque. O atacante Raniel foi poupado, sentindo dores musculares. Acabou não viajando. O que, de repente, acabou sendo até bom. Porque o Raniel era o jogador que o torcedor do Vasco e nós da imprensa mais cobrávamos que saísse do time pela pouca participação nos jogos. Apesar de ser um artilheiro, é um jogador que tem desejado muito, deixado muito a desejar para o torcedor Cruz Maltino. Por isso que o Raniel não é um desfalque assim em tão sentido. E hoje a expectativa é por conta de quem vai ser o substituto. Qual é o esquema que o Emílio Faro vai colocar em campo? Malon Gomes viajou. Ele está apto, vai para o jogo, vai estar em condição de ser escalado. Se vai jogar 90 minutos, se vai começar o jogo ou vai entrar depois, aí é com o Emílio. Na frente, Figueiredo, Fábio Gomes e Aguinaldo brigando por essa posição. Ou então não. De repente ele vem com o Alex Teixeira mais enfiado como centroavante, coloca um jogador pelo lado esquerdo, até o Gabriel Peck pode jogar. Enfim, a gente não tem a mínima ideia qual time Emílio Faro vai colocar em campo contra o Bahia. Todos os ingressos vendidos? Tudo vendido. O torcedor do Vasco também conseguiu comprar os seus ingressos, apesar da enorme dificuldade. Por determinação da Polícia Militar do Estado da Bahia, não há possibilidade do torcedor visitante entrar com bandeira e com instrumentos de percussão, mas o torcedor do Vasco entra com a sua voz. Não vão nos calar que o torcedor do Vasco possa gritar bastante, fazer bastante barulho na Fonte Nova no jogo de Logo Mais. Mas como eu disse, hoje é dia de análise, dia de depoimentos, dia de opinião. E eu vou começar com o Emerson Rocha, que vai dar a sua e depois vai chamar os membros do canal Atenção Vascaínos para falar sobre esse jogo, a expectativa do torcedor para esse jogo de 4 da tarde, Bahia e Vasco na Fonte Nova. Fala daí, Emerson. Fala, Flávio e amigos ligados nesse Boletinha V, dia de jogo do Vasco. Todo mundo na expectativa. E olha, Flávio, em relação à minha, para esse jogo, acho que o Vasco deve sim fazer uma boa partida. Porque não dá para repetir o jogo que fez contra o CSA fora de casa, que foi muito abaixo da média. O time jogou muito mal naquela partida. E acho que agora, com o tempo que trabalhou durante todos esses dias para esse jogo contra o Bahia, acho que o Emílio Faro deve ter encontrado ali pelo menos um mecanismo para poder fazer esse time jogar um pouco melhor, mais concentrado, principalmente no sistema defensivo, já que o Bahia tem um bom time lá na frente. Mas o Vasco se portar bem ali, pelo menos segurar ali os inícios do jogo para não tomar aqueles gols no início do jogo para ficar ainda mais complicado. Conseguindo segurar o time do Bahia, trabalhando direitinho, o Nenê com a bola parada, pode fazer a diferença. E se Deus quiser o Vasco buscar essa vitória fora de casa contra o Bahia, essa é a minha expectativa. Um time mais concentrado, mais bem portificado lá atrás. E aí sim, buscar uma bolinha lá na frente, convencer aquela goleada de 1x0 e fazer a diferença que vai ser muito importante. Mas Flávio, vou aproveitar também e ouvir a galera. O pessoal que é membro do canal Atenção Vascaínos, que está lá no nosso grupo de Telegram, vai colocar aqui o seu palpite. Qual o placar da galera para esse jogo Vasco-Bahia? Confere a opinião da rapaziada. Atenção Vascaínos, estou passando aqui para deixar meu palpite para o jogo de hoje. Vasco e Bahia, vai ser 2x0, gol de Alex Teixeira e Nenê. Fariu. Fala galera, ligado aqui no Boletim A V. Estou passando aqui para dizer que acho que dá 2x1 hoje o Vasco. Eu acho que o time do Bahia vai vir para cima, vai complicar o jogo, mas o Vasco nos contra-ataques vai conseguir marcar e a gente vai conseguir chegar no próximo jogo mais tranquilo. Saudações Vascaínos. Fala galera, tudo bem com vocês? Meu palpite para o jogo de hoje é Vasco 1, Bahia 0, gol do Alex Teixeira. Pode gravar, hoje o homem desencanta. Valeu galera, forte abraço e saudações Vascaínos. Bom dia rapaziada do canal Atenção Vascaínos. Esse canal que eu estou sempre ligado. Placar do jogo de hoje, Vasco 1 da Gama 2, Bahia 1 e avante Vasco 1, uma Série A. Fala Emerson, aqui é Rafael, salvador Bahia, e o placar para o jogo hoje vai ser Vasco 1 a 0. Bom, agora é a minha vez de chamar Bismarck, Jean Faísque e Vaguinho. Os analistas do canal Atenção Vascaínos estarão todos, menos o Vaguinho, no pré-jogo daqui a pouco, mas eu quero ouvir a opinião deles bem cedinho. E aí, qual é a expectativa de vocês? Como é que o Vasco faz para jogar essa partida em Salvador, hein gente? Salve galera ligada nesse boletim A.V. Logo mais, o Vasco aí faz um grande jogo contra a equipe do Bahia. O Vasco vencendo, abre sete pontos do quinto colocado e eu acho que pavimenta bem essa sua classificação rumo à Série A. Se perder, aí vem pressão. Fica quatro pontos. A gente teve a notícia no dia de ontem aí que o Raniel não estará presente, sentiu uma contusão. Então, aquela trinca que a gente tanto reclamou que não pode jogar junto, será desfeita. Provavelmente, o Alex Teixeira deve ocupar essa posição ali na frente. a possibilidade aí de o Vasco voltar com o Figueiredo de um lado, o PEC do outro ou até mesmo o Tubarão com o Nenê mais centralizado. Expectativa boa. Eu acho que essa escalação do Vasco dessa maneira é uma equipe que vai competir mais, uma equipe que vai lutar mais e tem a técnica também. A técnica do Alex Teixeira, a técnica do Nenê, uma equipe aí que através dos pés desses jogadores pode sim pensar na vitória. Não dá só para pensar hoje à tarde em defender, defender, defender. O Vasco também precisa se impor e também precisa jogar. Jogão! E você confere tudo no pré-jogo hoje à tarde e também depois no pós-jogo aqui na Atenção Vascaínos. Valeu, galera! Fala, galera do Atenção Vascaínos. Esse canal fantástico que eu estou sempre ligado. A expectativa é boa. A expectativa é boa. A rodada poderia ser melhor, mas não foi de todo ruim. O Vasco conseguiu manter uma distância ali de quatro pontos. Então, eu acho que o empate lá na Bahia eu considero um bom resultado, porque é um adversário direto, o estádio vai estar lutado, uma pressão muito grande e a formação que o time aparentemente vai me deixa mais tranquilo. Eu acho que boa parte da torcida, porque a saída do Raniel, não pelo Raniel, mas eu acho que se você jogar com o Raniel, com o Nenei, com o Alex Teixeira, a parte de marcação, de recomposição fica muito comprometida. Não que o Raniel, ah, é para jogar ele fora. Já falei isso, não é. Pode ser importante em outros jogos, em outra situação, durante o jogo. Então, eu acho que você colocando o Alex de falso 9, até eu vi uma entrevista no NG, que diz que você se sente mais confortável jogando de falso 9 ou de 10, você dá liberdade para o Alex, para o Nenei, que são jogadores diferentes, que a qualquer momento podem fazer um lance que garantir o resultado, e o resto você recompõe mais. Dá mais força física com o Figueiredo, a volta do Marlon é importantíssima. Então, com a expectativa boa do Vasco conseguir um bom jogo, encaixar um bom jogo, conseguir um bom resultado, que saia a vitória, o empate não é ruim, mas que saia a vitória, porque aí volta para o segundo lugar, passa o Grêmio, passa o Bahia, e aí vem para casa, onde o Vasco tem um aproveitamento muito bom para conseguir um bom resultado contra o Guarani e seguir aí a nossa caminhada para voltar à Série A. Valeu? Fiquem com Deus, beijos, saltações vascaínas. Atenção vascaínas, esse jogo contra o Bahia é um jogo extremamente preocupante, porque o Londrina ganhou, o Sport também essa semana ganhou, o Sport está a 5 pontos e o Londrina está a 4 pontos. É fundamental que a gente possa ir concentrado, que os primeiros 15 minutos o Bahia sempre vem para cima, o Vasco não pode tomar gol, todas as vezes que o Vasco toma gol, o Vasco não consegue virar a partida, eu espero que o Vasco possa ir com a consciência querendo até sair com os 3 pontos de lá, porque a gente ganhando ficaremos a 7 pontos do Londrina e vai depender do resultado do Sport aí na próxima partida. Eu acredito que o Vasco ache e a gente espera isso, que os jogadores tenham consciência que esse jogo é um dos jogos mais importantes do ano, porque se a equipe ganha, a equipe toma confiança para essa reta final do campeonato, se a equipe perde, eu acho que o Londrina e o Sport se aproximam e aí eu não sei como que vai reagir a cabeça dos jogadores para o final da temporada. Então, se o Vasco não ganhar, aqui pelo menos a gente sai com o empate da Bahia. Atenção, vascaínos, aquele abraço. Valeu a todos os amigos, bom, eu vou arriscar um time para jogar logo mais contra o Bahia, o Vasco deve entrar em campo com o Thiago Rodrigues, Matheus Ribeiro, o Juan Quinteiro que volta, Anderson Conceição e Edmar, Yuri Lara, Andrei Marlon Gomes e Nenê na frente, Figueiredo e Alex Teixeira é o que eu acho que pode pintar. Gostaria de ver o Fábio Gomes, mas de qualquer maneira a gente está aqui para dar uma informação. Acho que o Figueiredo é o mais favorito. Rafael Claus apita o jogo, o ato brasileiro que vai à Copa do Mundo e a expectativa no Bahia é de todos os titulares à disposição do técnico Anderson Moreira. Enfim, jogo duro, jogo forte, assim que é bom. A partir de 4 horas da tarde a bola rolando para a partida que vai marcar aí quem vai ficar em segundo lugar, se o Vasco vai ficar mais afastado do quinto lugar. É hora de torcer, é hora de acreditar, é hora de saber quem tem mais garrafas vazias para vender. Vamos ver, esse jogo merece. A partir de 3 da tarde nós estaremos chegando com o nosso pré-jogo, com todo o nosso Timácio reunido. Um grande abraço a todos vocês, uma ótima tarde, daqui a pouco a gente se vê no pré-jogo. Tchau, turma. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho